Música Boa noite, temos uma notícia preocupante O apresentador identificado como Faustão está destruindo o mundo inteiro com seu exército maligno Protejam suas fam... Protejam suas... Um segundo Meus caros telespectadores, acabei de ser informado que o exército do Faustão já está invadindo o Brasil Protejam suas famílias, um segundo Acabei de ser informado que eles já estão aqui Últimas notícias, todos vão morrer Boa noite Meus servos, preparei um prato delicioso de galinhas ambulanas para mim Tudo bem, Lorde Faustão Tudo bem, Lorde Faustão Eu também quero galinhas ambulanas O que está acontecendo? Eu também posso me transformar num caminhão tático Mas por quê? Ah, eu vou te salvar, seu Madruga Vocês são mesmo patéticos Mas por quê? Agora você não está patinando, Faustão The World! Tomarei, Koshiro! Aita, Hamon, dano The World no maidea, a matthaku mu-ryoku no mono Muda, 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 muda Minha boca, muda, 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 muda Minha caça é a matthaku mu-ryoku no mono Nah, meus, os garotos confessed agora sim agora sim Tomarei, seu balo off Ah, subver vote o paPodão subvencione o pa estão E-R Gracias, Mikyru? Que saúde atrás de você? Vou te esses canção de beber, esse é seu banco Fique longe do vermano e bem! Essa é isso que gostei! Eu sou o Nebubá! Gente do Tornado! Hoje não fuma você! Nem pense em me bater, pois eu sou mulher! Está certo, me desculpa! Música A quanto tempo o dinheiro é? Quanto tempo! Mensagem contra Ulegas! O mundo já acabou, a brincadeira Daqui o pam filho já acabou Por favor, se acalme Na cacete de você, servos imutentes. Você faz uma chance. Proveito que vou ficar mais forte. Silêncio, criaturas inferentes. Eu matarei todos. Tio Marado. Eu sou um personagem. Eu sou um personagem. Eu sou um personagem. Eu sou um personagem. Charles, o Faustão está muito poderoso. Certamente, Perê. Vamos vir daqui com o seu Madruga. Não, Charles. Eu já sei como resolver essa situação. Seu Madruga, o que você vai fazer? Não se preocupe com mim. Então, o que foi? Vamos ter uma conversa. Por favor, seu Madruga. Não faça nenhuma besteira. Não quero te perder de novo. Mas não podemos deixar o Faustão destruir a cidade. Pode confiar, hein? Está tudo sob controle. O que é o que você perguntou de uma vez, mesmo insolente? Eu sei bem o que você realmente quer. E eu, todo um livro pode te conceder. E você sabe disso? Certamente. Vamos fazer o seguinte. Se você me descer no duelo, eu deixo você ficar com as minhas galinhas angolanas. Está com certeza, está ficando interessante. Mas se você perder, você vai me devolver o que restou das minhas galinhas. E nunca mais voltar a parar este planeta novamente. Está bem, eu aceito o seu desafio. Uma célula de uma coisa. Você se aperteu. Seu Madruga, não faça isso. 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 Mas o quê? Onde estou? Estamos em outra dimensão. Aqui poderemos usar os nossos poderes. Sem ninguém para atrapalhar. Mas isso não é justo. Eu não posso descer sem a ajuda dos meus amigos. Amigos, rápido. Vamos atrás eles. Vocês estão? Por que é isso? Quem é você? Eu sou o seu Madruga, amigo. Estou bem. Fico, você está bem, Fico. Você está bem, Fico. Aí está. Ali. Você está bem. Você está bem. chamando o Edinaldo Pereira para arrumar isso. Como você sabe disso? Vocês mortais são muito previsíveis. Então você devia ter previsto isso também. Isso é o quê? Uma falsa fila. Mestre Edinaldo Pereira, que o senhor faz aqui. Estou em todo o mundo em vez. Por favor, mestre Edinaldo, tem piedade divina. Não sou eu que vou te castigar. Então quem vai? Saber de ver ela se iludir o velho, eu tô aqui. Espera por mim, né, Boba? Ah, puxado esse menino, eles vão se encontrar. Ele não aberto mais por mim. Encontrei você e vocês. Meu Deus, meu senhor, não me ajuda. Não se preocupe em Chaves, Iber. Deixa que eu cuido desses riques do mal. Andaludo, fuge, amigo. E aqui, Sancis, mora. Oh, graças ao rique e Sancis, conseguimos fugir. Nós quase morremos. Então, rápido vocês dois. Aqui no Val, porque ficamos perseguindo. Pensei que fossem não os amigos. Não sou mais amigo de vocês. Pois eu sou do mal. Agora eu mostro pra cima. Nem pensem nisso, Arthur Duval. Pois machucar os amigos é muito feio. Deus do céu, de algum menino. Você gostaria de te machucar sim também. Não porque faz doendo. Isso é muito feio, Arthur Duval. Me desculpe, menina. Não sabem que isso é errado. Então não faça isso mais. Crianças, não é que sorte de hoje. Nós não temos que ativar esse. Sempre é a melhor resposta.